Olá pessoal, tudo bem? Vou mostrar pra vocês aqui aonde está a localização dos três mofos da missão remoção de mofo. Esse aqui é o local de pesquisa, tá? Vamos lá. São três locais, tá? O primeiro está aqui, ó. O primeiro fica dentro dessa janela aqui, ó. Vai chegar aqui e matar o primeiro aqui. O próximo. Ó, você pega o lugar aqui, ó. Por aqui. Sempre quando você vê esse lugar aqui, ó, que tem esses negócios aqui, é porque tem um mofo. Aqui dentro aqui vai ter outro. Até aqui a marca aqui com uma tela aqui. O próximo. Você vai vir aqui, ó. Tem uma marquinha aqui. Aí você entra. Ele vai estar por aqui andando. Tem uma marquinha ali, onde é que eu matei ali. Beleza? Valeu, pessoal. Valeu. Falou. E aí, ó. Obrigado.